Eu gostei daquele adesivo ali, ó mano. É um bicho vermelho. Hum. É de quanto mais caro você gosta? É uma coisa. Eu mais gostei desse. É um bicho vermelho. Agora vamos lá conhecer o Morro do Farol. Um bicho vermelho, é vejo. Um bicho vermelho. Um bicho vermelho. Um bicho vermelho. Ah, esse aqui é quem tem que pagar, meu. É aí que tem que pagar. Ah, vá. 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 E esse ali embaixo vai ver o pesqueiro Descansar na sombra, ver o pessoal pescar O cara do Tarrafa lá O cara do Tarrafa, lá embaixo ele vai pescar O pesqueiro vai pescar Vamos parar ali pra escar de manhã Tchê-do que eu não sou É, é, é É ali embaixo que eles estão Olha o pesqueiro aqui Aqui ó Olha o cara do Tarrafa, não Vamos lá Tudo tá mostro Vamos ver se a gente consegue chegar ali na caverna ali A caverna do dragão Tá meio perigoso aqui Vamos ver aqui Vamos lá Ah, tem duas cavernas Olha se a gente chega ali É perigoso É perigoso Tá meio perigoso Vamos ver se a gente consegue filmar aqui dentro Vamos ver se a gente consegue filmar aqui dentro Nossa, que legal Olha só que massa Olha só que massa Raro, hein? Balu sinistro Meu Deus Olha só que massa Olha só que massa Olha só que massa Vamos lá Vamos ver se a gente tem uma vez Olha só que massa Ele é sinistro Vou sair daqui que a maré está gritando Olha aí a maré está subindo Rapaz do céu Vê a caverna ali Vai lá ficar Ah, eu acho que achei que o barco mais Ah é Tem outra lá Aquela é pãe Olha aí Olha aí o assassino Só faltou o meu caniço aqui Olha aí Olha aí Vem a bomba Vem a bomba Eita porra Ihihihi Eita porra Vem a bomba Vem a bomba Vem a bomba Vem a bomba Obrigado. Obrigado.